E que família, filho, está lá, este gajo está a borrar. É, pode sair. Só está a borrar este gajo, mano. É, né? Boas, Oliveira. Está aqui, Oliveira. Tenho cá, mano. Quem é que está a falar? Oh, Rafaela, tenho cá um bocado. Fala só uma beca mais. Fala uma beca mais, filha. Olha, eu vou-te ensinar uma coisa. Tens aqui dois botões ao lado do telemola. Está-se bem, está-se bem, está-se bem. Tem razão, tem razão, tem razão. Boas, Oliveira. Boas, tudo bem? Eu vou. Estamos no discordo. Boas, primo. Então, mano, como é que estamos? Boas, Rafaela, correio. Tudo bem? Oh, mãe, que putzinha. Não era visto, mano. Não, não, não. Foda-se para esta merda, filho. Não, não, não é possível. Olha o micro. Olha o micro. Olha o micro. Eu quero falar, não é possível. Olha o micro. Senta-te ali. Olha o micro. Ganda a testa, filho. Obrigada. Não estou a falar para ti, não estou a falar para ti. Sabes o que é que tens? Sabes o que é que tens? Sabes o que é que tens? O que é que eu tenho? Espera, Instagram para ti. Não estou a falar para ti. Olha, diga-te uma coisa, se isto é grande para ti coitadinho. Está a diga-te, está a diga-te. Aí há um micro. O que é, mano? What the fuck? Não fez sentido essa merda, mas pronto. O que é, mano? Não fez sentido essa merda, mas pronto. O que é, mano? Não fez sentido o convite que fizeste. Fala abaixo, fala abaixo. O que é? Fala abaixo nunca mais. Isso é da bebida, não é? É a bebida também. 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 Essa bebida está a mim nada. Está a bebida também. Sabes o que é que está a mim nada? Boas, boas, Rafa. Estou boa com o cabrão. Vai-te foder, homem. Ai, puta, é tua mãe. Ai, puta, é tua mãe. Espera, puta. Ai, que cabrão, é uma desab... Ai, não estou bem. Ele deve pensar que eu sou com as dele. Ai, não estou bem. Sou casada, mano. David, neste direto só fica um... É modo espectador. A sério. Mete aí. Olha, desculpa. Isto é uma vergonha para a minha humanidade. A sério, por favor. És tudo. Criança. Estou a chamar, mas estou a falar para quem? Eu ando na faculdade, não sou qualquer uma, mano. Temos 16. Estás-te a passar ou quê? Estás-te a passar? Estás-te a passar. Temos 16. Quero falar contigo. Olha aquele menino quer falar contigo. Vem, faz a fila e vem. Oh, mano. Coloca-me. Ele está a pedir para entrar outra vez. Olha... Estás toda a pêssego. 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 Já posso meter isto? Porque eu não estou a fazer o pinto. Hello, hello. Deixa-me ler isto. Hello. You are so cute, girls. Come. Come. Eu não consigo ler. Come to me on free vacations. My wife can clean for you and Lisa. Ok, eu vou. É um sugar daddy. Já estou aí. Oh my god, está aqui o amigo meu. Vai dormir, Kika. Jesus mio. Ai, a do Algarve. Ai, vou me mexar. Quem é? Este aqui, este arroba aqui. Vai dormir, Kika. Ah, olá. Arroba. Na queda do bar. Quem de vocês? Olha, eu não tenho noção. Já nos estão aqui a ofender com má coisa louca. Ai, não devem ter as mães em casa. Oh pai, é mais... Oh pai, devem ser órfim. Vamos embora. É isto, é só histérica. Oh amiga, eu sei que estou em educação social. Não há uma gente desta nem um aborto. Eu vou entregar o meu diploma à escola. Eu digo-te. Ata. Um professor ativo nunca fez tanta falta. Calma aí. Eu vou dizer uma coisa. Como é que faz isto? Muitas vezes moram nunca pior do que eu. Não. Abre lá o quinha está bem. Não quero. Where are you from girls? Are you interested about vacations? No, I'm not. Eu vou te. É um corte. Vai ficar na frente. Olha aqui. Como é que vai? Ai faz a filha vem uma de cada vez. Estou até bem definida. Estou até bem definida. Entendi. A ti já vê que horas amanhã? À tarde. Amanhã? Hoje. Daqui a nota? Estou até às réai. Às 4 e 5. Está louca, está tudo bem, está viciada em sentar com a bunda, toma aqui. Deixa as maestras em casa. Girls like you need to chill and relax on the vacation. Olha, está aqui o sugar bebe e está a nos oferecer férias. Acho que vou aceitar. E olha, quem é? Onde é que está? Onde é que está? Obrigado. Obrigado por me defender. Está a dizer que a empregada ia ser a vossa criada? Olha, eu aceitava. A mulher ia ser a nossa empregada. Acho que vou aceitar. Obrigado por me defender. Eles são lindos. Onde estás a defender? Um velho diz que... Não, que me está a defender meu amigo. Desculpa, a pensar que era o velho. Um velho diz a mim. Não sei quem é o teu amigo. Olha, para quem é a cerveja? Para quem é a cerveja? Nem eu conheço bem, mas está tudo bem. Bebe a minha que está ali com o João Carmelho. Olhe, pode abrir-me. Olhe isto. Eu não tenho boca. Bebe a minha. O que é? É esta. É esta. É esta. É esta. Bloquei todos. Quase todos que estavam aqui a dizer-me. Bloquei de todos. Kika, é o meu TikTok. Por que nada, eles chamaram-me de histérica. Ou a ti. É nós que estávamos a falar. Ainda bem. Ai. 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 Eu não estou a perceber nada. De novo. De novo. Mais outro boneco. São vários. Olha, eu continuo com muito calor. Ai Deus. Está bom então. Bife de bonecos. Bife de bonecos. Olha, agora estou a pensar naqueles cabrões a dizer. Tenho 16 e que eu? Eu assim. Eu tenho 23 ao mar. Eu fico assim. Tenho 16 ao mar. E que? Continuas a ser um puto para mim então. Olha, a sério. Há gente mesmo estúpida? Não há. Tipo, eu percebo. Eu percebo toda a gente. Eu percebo. No entanto, quando dizem. Não pinas. Eu pino. Eu sou de crianças e anões. Ai não, doida. Está louca. Tchau, Sarah. Tchau, tchau também. Tchau. Tchau. Olá, Vil. Olá, Vilson. Olá, Vilson. Olá, Vilson. Olá, Vilson. Fala. Diz para mim que esta noite é de prazer. Quase que é assim. Fazer o que quiser. Ai, está me deu boas orelhas. Corta-se. Queres que eu te meta? As orelhas? As orelhas nos brinques. Os brinques já estão cá. Quem é que te convidou por a beija, meu fina? Está bem, coitadinho. Coitado, já. Foi exatamente. O que é? Sabem mesmo. Vê quanta bateria eu tenho. Dei. 34. Trás, 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 trás. Trás, trás. Não sabe. Mas não sabe, mijo. Quase que... Basta aqui no meu ouvido. Meu bem, um pedaço de cera. Rai Garcia. Sai. Olhem, nós não aceitamos ninguém porque ao bocado ofenderam-nos do E. Esqueçam. Vamos fazer aqui uma competição. Vamos tentar. Ok, eu levo-me o meu chico para ali. Porquê? Porquê que não metes aqui, mana? Por causa do barulho, não. Que barulho? A interferência. Não. Não? Acho que não. Não sei. Podem trazer ela. Olha aquela garrafa. Não estás a segurar. Porque é muito leve. Mete aqui, amiga. Um bocado ofenderam-nos bem. Fiquei-me triste. Juro. Mete aqui. Podes, tipo, tirar este braço. Queres que ela tire-te para o outro? Que o meteu na gaveta? No bolso. Como é que essa coisa se faz? Ok. São irmãs. Sim. Façam-me competição. Quem rota mais alto, rota. Ok. Não, não consigo agora. Tenho que beber isso super náutico. Vai, amiga. Não, Kika. Não vai beber. Depois não rota. E não metas isto se faz sabor aqui no meu coiso. Divirtas-se. Interagindo com o seu... Olá, boss. Boss? Ai... Olha este Leandro River está bem ao bocado. Ah, tu foste para o TikTok da minha irmã. A pontua está a roncar. Acha que era o Afonso? Afonso está a roncar, não é? Não, acho que é o meu meu cabelo. Ai, Sara, ainda bem que te levantaste. Em sério mesmo. Ai... Ai, desculpa, pisei-te. Oh, puto. Pisei-te. Oh, puto. Oh, tu sai-me daqui que eu estou... Acho que se te vejo aqui mais uma vez... É o outro. Filho da... Olha o outro. Oh pá. Não tem nada o que fazer. Não deve ter pais em casa. Fechados de pila. Eu não estou-me aqui. Acho que não posso seguir. Queres ajuda, Sara? Não, não. Não, não. Amor, olha o Miguel! O Miguel é longe. Espera. Oh. Miguel aceita. Está-se a conectar? Ah! Andai cá. Amor, olha o Miguel. Amor, olha o Cateu. Fala comigo. O Miguel. O Miguel.